E aí galera, beleza? Quem falou aqui é o Torre Zeglada, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Rezvolved. E dessa vez eu tô aqui com o Aiden trazendo uma videozinha bem bacana pra vocês, beleza? Atualizado aí pra vocês jogarem na ranked. E, beleza. É o seguinte, cara, o game me trollou e eu fiquei com horas apertando pra pegar o Aiden, cara, e... Mano, nem sei de nada, mano. E o Eros pegou ali... Você ligado aqueles bug que dá no jogo que às vezes... Aperta, 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 pegar o bagulho e não pega, mano. Mas enfim, tô jogando aí com o senhor Aidete aí. Vou deixar o link do canal dele na descrição, ele tem um canal também muito bacana, muito massa. E eu conheci ele há pouco tempo aí, agora a gente vai gravar bastante vídeo junto aí. Vamos trazer bastante novidade junto aí. Então fica ligado aí, galera, beleza? Vou deixar o canalzinho dele aí no link do canal dele na descrição do vídeo aí. Pra vocês irem lá conhecer o canal dele que tá muito massa mesmo. Eu acho que até vocês conhecem porque ele é maior do que eu, já tem acho que uns 10 mil inscritos por aí. Então, vocês creem que vocês já devem conhecer. Mas se não conhece, vai lá conhecer que vale muito a pena, cara. É muito bacana, mantinha de boa. Bora pro vídeo, então. Fazer o vídeozinho aí. Primeira habilidade, galera. O Aiden cria um clone, beleza? Esse clone aí vai receber dano e também vai dar dano, vai atacar os inimigos. E esse clone também, se você usar a habilidade de novo no período de tempo ali, você se teletransporta pra onde o seu clone tá, tá ligado? Vou teletransportar. Puf, ó. Me teletransporta pra onde o meu clone estava. Então, eu posso usar tanto pra fugir dos inimigos, quanto pra poder farmar ou atacar os inimigos, tá bom? Bem bacana mesmo a utilidade dessas habilidades. Sorte que eu tava sem visão, amigo. Segunda habilidade, ele lança uma flecha que paralisa o alvo. Por um segundo, beleza, galera? E também dá dano, é claro. No impacto, né? E se você acertar dois inimigos quando você lança a flecha ali, você imobiliza eles por 1.5 segundos. Aumenta aí, beleza? E quando eu ativar a passiva, a minha passiva aí, ela dá dano. Beleza. Levamos já o amigo. A passiva me dá dano extra, me dá dano adicional no inimigo que eu acertei essa flecha aqui que paralisa, beleza? E além do dano adicional que ela dá, ela também aumenta o meu alcance de ataque nesse inimigo. Então, eu vou poder atacar de mais longe o inimigo que eu acertei essa flecha. E não é pra ter todo o tempo todo, né, galera? É um certo período de tempo ali. Mas é bem bacana, ele é um DC bem bom. Eu curto bastante até. Ele usa bastante mana. Bastante mana mesmo. A gente tá sem tank aqui no City, vai ganhar essa partida ou não. Mas tem tudo pra ganhar, né? Se a Pandora jogar direitinho, eu também jogar, eu tinha que tudo jogar. Tem tudo pra gente... Vamos seguir aqui com a Pandora, já que a Pandora avançou. Uh, errei, cara. Se eu acerto esse stun aí, cara... Já era pra vida do amigo. Beleza. A ult, galera, como vocês viram aí, ele canaliza uma energia. E eu... Aumenta o meu... O alcance do meu ataque. Aumenta a velocidade de ataque. E também aumenta um pouquinho, dá um pouquinho mais de dano aí, beleza? Só que, porém, quando eu tô ultado, eu não posso me movimentar. Eu tenho que ficar no lugar que eu ultei. Eu posso usar habilidades e tudo mais, mas eu não posso me movimentar. Então, isso complica um pouco. Então, eu tenho que usar a ult com sabedoria. Pra não se ferrar e não ferrar o time. Beleza. Bora. Olha só, cara. Isso é usar a ult com sabedoria na hora certa, beleza, galera? Eu tava atacando ela e quando eu não pegava ela, pegava na turra. E eu tava com dano extra nela por causa que eu tinha acertado a flecha que paralisava. E ativou minha ult, beleza? Então, com bem bastante aí as habilidades. Aproveitei bastante aí as habilidades dele. Olha o inimigo explodido, estourado aí. É, meu querido. Não é fácil essa turma aí. Depois que eu farmar meu terceiro item aqui, galera, ele vai ficar mais forte ainda. Vai ficar bem bacana aí pra velocidade de ataque dele. Vai aumentar bastante. Então, você vai aproveitar mais ainda o teu bust aí de dano adicional. Vou botar bem aqui. Opa. Até sem querer foi ele usar isso aqui, mano. Vou ficar dando nessa torre marvada aqui. Beleza. Agora a torre vai cair, não tem jeito. Vamos derrubar. Beleza. Beleza. Morre, desgrava. O bicho tá jogando, hein? Beleza. Morre, desgrava. What the fuck? Ô, louco. Robô Q gostoso agora, hein, tio? Meu Deus. Olha isso, mano. Com um bando bem delícia. O time aniversário também, vamos dizer aí que, pelo amor de Deus, né? Os caras tão facilitando a vida pra gente aí, né? O que que é isso? Beleza. Concentrar aqui. Beleza, Eris. Faz d'água pra vida aí, ó. Nossa, onde é que eu sou de habilidade, mano? Aqui. Beleza. Aqui, eu vou me ferrar. Sai. Morre. Nossa, fiquei na ult dela. Nossa, mano. O que que foi isso aqui agora? Ô, louco, velho. Dei uma olé gigante agora na bicha. Oi? O que que foi isso? Ah, foi a Lerquina, velho. Tem três ADC. Um, quatro ADC e um Mago lá, mano. Que que é isso, velho do céu. Eu nem vi que tinha Lerquina lá, mano. Nem me lembrava. Nem me lembrava mais de Lerquina. Meu pai. Enfim. Vamos colar aqui na midi. Colar aqui na midi. Galera, deixa nos comentários aí, que eu vou trazer pra vocês aí a buildzinha de Griffiths e Joias aí, de full dano aí, pra vocês com a DC. Nossa, é muito dano, cara. Tá muito boa mesmo a build. Beleza, usar a ulti pra atacar a torre aqui. Dá uma vazadinha. Beleza. Ajudar aqui a Pandora. Beleza. Beleza. Agora vamos pra midi de novo. Quase deu ruim ali. Não só o lag de nada. Tava demorando já pra acontecer isso, né? Beleza. Vamos ajudar o time lá no Zakar. Boa, levaram já. Meu clone ataca o Zakar, tá, galera? Clone também ataca o Zakar. Ah, mano, tá de zoeira. Boa. O bicho chegou lutando ali na cara dos animais. Beleza. Mano, o bicho tá andando sozinho, cara. Ai, mano, não dá. Às vezes esse jogo aqui, não dá pra entender. Morre, desgramado. Pelo amor de Deus, morre aí. Sai, 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 sai. Ah, na ulti dela. Tá de brincadeira. Parece que a aritina deles não sai da base. Fica só ali na arpando. Engraçado. Beleza. Leva. Uh, quase. Quase pegou a safadinha ali. Ixi, a gente tá com três itens formados só. Muito pouco, nem chegamos a... Fechar outro item ainda aí. Bem de boa. Ah, galera, não esquecer que ainda eu não tô podendo transportar pros Minions com esses glifos aqui. Não tá pronto ainda meus glifos, galera. Daí, falta upar umas joias ainda. Quando eu upar tudo certinho, eu vou trazer pra vocês. Beleza, tá muito bom mesmo, cara. Bem bacana. Levando geral. Boa. Boa. Beleza. Vamos ver nosso fragzinho aí. Acho que a gente ficou com 4 barra 2. Não ficou muito mais que isso, não. Vamos ver. Isso mesmo, 4 barra 2 aí. Extrate 5 barra 3, nosso amigo aí. É. Até que ficou aí bacana, cara. Vem para ele aí. Tinha outra dessas também no time e tudo mais. Deu pra gente dar uma brincada. Até que o outro time aí, pelo amor de Deus, também, cara. Eles não deram trabalho nenhum, bem dizendo. Mas, enfim. Vamos pra build então e eu volto já. Beleza, galera? Beleza, galera. Vamos ver aqui com a build. E a build foi formada da seguinte maneira, velho. Bota as médicas aí pra dar dano pra velocidade de ataque. Já estão ligados pra descer. Ótimo. Segundo item já é um roubo de vida física e mais velocidade de ataque ainda. Beleza. Fora o dano de 45. Esse item é muito bom mesmo. É. Lembrando que pra você roubar a vida física, quanto mais dano você tiver, mais dano, mais vida física você vai roubar. É importante ter isso. Velocidade de ataque também é muito bom pra você roubar a vida física. Esse item aqui é muito bom. Acho que eu uso em quase todos os ADCs pra roubar a vida física e pra dar dano em velocidade de ataque. Ele é muito bom. Bem completo esse item aqui. Terceiro item. Monarca de Jade. Mais dano ainda e mais velocidade de ataque. Beleza. Fora 35% de chance de esquiva. Beleza. Muito bom mesmo. E ele também vai te acrescentar aí 10% de velocidade de movimento, que é muito, muito bom mesmo. Tá bom? E 30 de agilidade, é claro. Quarto item. Cranho Divino. Que te dá 100 de dano. Dano crítico aumentado de 250% e 20% a mais de chance de casa dano crítico, galera. Provavelmente com o Aiden, cara. Quando você pegar o terceiro item, você vai estar matando muito mais fácil. Você vai ter uma mobilidade muito maior pra poder jogar bem melhor aí. Tanto pra entrar e sair nas TFs, beleza? Então, eu vou aconselhar vocês quando for jogar de Aiden, cara. É só ir pras TFs e só se expor um pouco mais depois do terceiro e quarto item, beleza? Quando vocês tiverem o terceiro e quarto item, vocês vão ficar bem melhor aí. Com muito mais dano. Vai ser muito mais dano explosivo. Vocês vão conseguir solar e descer com um mago bem de boa, beleza? Quarto item. Quinto item, na verdade, galera. Espadas B-Colors. Que além de te dar mais agilidade e mais 25 de dano, ela também vai te dar mais 25 de velocidade de ataque, beleza? E te dar mais 12 de velocidade de movimento também, que é muito bom pra você poder alcançar os alvos e abater eles, beleza? Mas eu quis colocar isso aqui por causa da velocidade de ataque, tá bom, galera? Pra ele ter um pouco mais de velocidade de ataque aí. E você poder usar mais aí. Atacar mais enquanto você tá com a passiva ativada aqui. Quando você atordou, você usa a passiva ali, né? E dá dano extra, beleza? Foi por isso que eu coloquei esse item. Mas você pode trocar esse item. Com certeza você pode trocar se você quiser. Pelo punhão infernal, que te dá 60 de dano. Reduzindo 10% escolar suas habilidades. E te tira 30 também aí de armadura do alvo. Dá pra aumentar aí até 90 aí. De armadura, redução de armadura, beleza? Então é muito bom também. Você pode, dependendo de como tiver a partida aí. Você pode mudar isso aí de tirar as espadas de colos e colocar o punhão infernal, beleza? E por último, mais velocidade de ataque ainda. Tem aqui o Cachado Dourado. Que ele te dá mais 81 de dano. Que é muito dano. E ele te dá mais 10 de velocidade de ataque, beleza? E ataques tem 60% de chance de sucesso. E ataques adicionam 4% da vida máxima do alvo. Como dano mágico. Como eu falei, uma buildzinha com um pouco mais de velocidade de ataque aí. Pra usar e aproveitar melhor a passiva dele. Mas também com bastante dano, beleza? E é isso, galera. Essa buildzinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês saibam. Pequem esse like aí. Ajuda muito mesmo o canal. Deixem nos comentários, sugestões de conteúdo. O feedback de vocês que também ajuda muito. E se inscreve se você não é inscrito. Pra tirar... Blá, blá, blá. Se inscreve se você não é inscrito. E ativa aí o sininho pra estar na descrição de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? E é isso, galera. Obrigado eu mesmo. O canal aí do iDat vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês conferirem lá. Bem bacana mesmo. Aconselho vocês. E é isso, galera. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Enfim, onde vocês puderem. Que também ajuda muito. Sape o like. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!